Fala rapaziada, tudo bem? Vocês conhecem a FF Embreagens? A FF Embreagens é uma empresa que produz embreagens remanufaturadas para caminhão, carros originais e tem uma sessão de performance bem legal, com embreagem de HD, inclusive a marca Botelho, e embreagem de cerâmica para você que está precisando para um carro turbinado ou aspirado. Mas o Márcio me chamou aqui para dar uma informação bem importante, certo Márcio? Certo, estamos mexendo agora com amortecedores remanufaturados para carros nacionais e importados. É isso aí, se você que está assistindo aí está precisando de qualquer produto desses aqui que a FF Produz, link está na descrição do vídeo, entre em contato com os caras e aproveite os nossos 10% de desconto. O carro foi feito em 70 dias. Faltava 12 dias para o evento e a gente estava pintando o carro. Mano do céu. Então 2,3 kg. 2,3 kg, aí eu fiz 8,4 kg. Porra! Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gilmada, a Look Garage. Hoje eu vim contar a história para vocês desse Fusca 73, vulgo Piu-Piu, 1.600 turbo, e vou contar a história para vocês aqui no canal do Marco Botelho. Tchau. 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 Não tem jeito, né? Não tem? O negócio tá no coração, foi picado na veia. Uham. Rapaziada, se liga, se liga nesse carro, mano! O cara, o cara... Antes que a gente mostra o carro, quanto tempo você demorou pra fazer esse carro, mano? 70 dias. 70? Você tá parecendo um outro homem lá do Rabicó, que fez o 53 que foi pro pomerode, ou que foi pro evento do Taqueira também? Foi, foi. Foi. Foi em 70 dias, junto com o Cobr. E aí, mano, o cara pegou um carro... Que ano que ele é? 73. 73. Em 70 dias junto com os amigos do peito Fala o nome de alguns desses amigos Rapaz, não faz eu fazer tudo isso Eu vou esquecer de alguém, vai me cobrar Fala só um que encheu o saco, vai, pra caramba Pra caramba? Não tem como falar só um, foi todos do mesmo jeito Daniel, Thiago, Marcelo, João, meus irmãos Japa da autoescola Meu, é muita gente, cara, não vou lembrar de todos Já dizia o ditado, quem tem amigo tem tudo Você é louco, os caras são parceiros demais Quando eu tava lá no fundo, eles que me levantou Cara, vamos pra vida, vamos Pegou na mão, no colo e carregou, cara Então não tem como esquecer Você sempre foi mecânico, mano? Não Como que foi? Qual que é a sua... Assim, ó, vamos comer... Peraí, deixa eu mostrar um... Deixa eu fazer um 360 da nave, que eu acho que você tem história pra contar, mano Se liga, rapaziada 73, amarelo sunny Pintou de que que é amarelo? Esse amarelo, eu sou fissurado no amarelo Texas É Mas esse amarelo é o amarelo pop da Ford Amarelo pop da Ford Inclusive é um carro de arrancado Inclusive o carro veio arrastado no toolbar É um carro que tá legalizado Tem documentação, anda Mas ele aqui em São Paulo resolveu Porque assim, ó Todo mundo sabe que a nossa legislação Não deixa a gente andar sem os itens de segurança O para-choque é o item de segurança E esse carro aqui, quanto menos coisa, mais rápido ele é Melhor, né? Então ele veio arrastado, tá com o toolbar no lugar Amarelo pop da Ford Rapaziada, carrinho feito no capricho Ah, Marcão, mas a funeca Rapaziada, a ideia do Gilmarzinho Não era ter um carro pelo Não, nada de Zé Frizinho Era ter um carro pra acelerar, certo, Gilmar? É um carro bom de lata Bom de lata Era um carro pra acelerar Então ele não queria fazer um carro Zé Frizinho Com uma estética perfeita Mas o que manda é isso aqui, ó O coração da criança Que inclusive a traseira aqui Tá uma traseira bem de carro de performance mesmo Que destaca A traseira até pra fazer as manutenções mais rápidas Que se precisa na pista, enfim Fala pra gente aí, mano Primeira pergunta que eu faço pra galera é o seguinte Primeira coisa Como que o carro antigo entrou na sua vida? Que eu sei que você é um apaixonado por carro antigo E depois me conte aí Como é que esse carro entrou na sua vida E como é que realmente, como é que foi a ideia de ter um carro de pista hoje Da Luke Garage aí pra andar nas arrancadas do Brasilzão Conta aí pra nós Vamos aí, vamos falar Bom, o carro antigo, o Fusca Os derivados, o Volkswagen Entrou na minha vida Meu pai, né? Meu pai sempre teve uma Kombi Meu pai, quando comprou Quando eu nasci Meu pai tirou uma Brasília 81, zera Pegou na concessionária Passou no hospital e me levou pra casa Então, não tem o que falar Não tinha o que falar, né? Boa Então, aí foi tudo isso aí Essas viagens que eu fazia com meu pai Quando eu ia completar 18 anos Meu pai resolveu vender a Brasília Aquilo ali foi um corte no meu coração Mas, passou Né? E aí veio meu irmão também Que comprou uma foquinha marrom Né? E fui aprender a dirigir na Kombi a 72 do meu pai Que tem até hoje também Nós temos ela E aí foi onde que entrou Literalmente Literalmente o carro antigo Você me perguntou Se eu sempre fui mecânico É, isso é uma coisa que Porque assim, cara Tem muitas pessoas que às vezes Começam por um hobby Começam a mexer em casa pra um brother Ele não sei o que E tal Quando vai ver O cara já tá com o pé tão enfiado no negócio Que ele já até abriu dentro de casa Na própria garagem Uma oficina mecânica Como é que foi a sua história? Cara, na verdade Nem que imaginei ser mecânico na verdade É Na mecânica Na verdade eu não me considero um mecânico em si Ah, você é Vai mano Cara, eu só mexo com isso aqui Pode ser humilde Vai mano Eu só mexo com o ar Se você me dá outro motor pra me fazer Eu não sei Eu não sei fazer Você só é especialista no motor ar? Só ar Caramba Caí na fábrica Trabalhei uns 10 anos de ferramentaria Passei a ser encarregado Montei uma loja de som que não deu certo E perdi o emprego e a casa de som Isso meada de 2014 Final de 2014, 2015 Sem emprego, sem loja, sem nada Dá aquela Aquela baixada na moral Aquela baixada na moral E foi uma baixada que balançou legal Me balançou legal estruturalmente Então foi aí onde que entrou toda essa rapaziada que me envolve Os caras que mexem na oficina Então começou desde o início mesmo Os caras que se sentiam Na verdade é assim Quando a loja faliu Eu Parei com tudo E eu sempre mexi nos meus carros No meu Fusca, vamos dizer assim Sempre mexi E como era loja de som Aí entrou aquela lei de proibição E aí acabou os clientes de som Exatamente E os caras passavam lá em casa Meu pai cedeu um salão pra mim Que cabia dois carros só E fui trabalhando ali O pessoal foi me ajudando Chegava lá Ô Gilmar, você faz isso? Falei fácil, cara Eu fiz no meu carro Você gostou? Vamos fazer igual E fui aprendendo Então aconteceu com você Como se fosse a maioria das outras pessoas Foi por acaso Que é o de paraquedas Eu tentei voltar ainda pra ferramentaria Não foi Não era a mesma coisa Sabe? Que parece que eu tava fora do mundo Então não era Era isso aqui Briguei com a mulher Como todo mundo briga Graças a Deus Hoje ela me acompanha Ó que legal Me fortalece Qual o nome da esposa? Patrícia Eu vou A moral Depois você vai falar Que eu não falo de você Eu vou ser Posso ser íntimo? Pode Ô Pat Obrigado por apoiar o Lukezinho O Gilmarzinho Porque hoje Além dele ser um cara humilde E um ser humano incrível Ele é um excelente mecânico E não é à toa Que ele tá com a oficina assim Bombada Graças a Deus Graças a Deus Pat Obrigado por apoiar nosso amigo Lukezinho e Gilmarzinho Então quer dizer que começou Como quase todos os mecânicos Todos Ajudando os brother Virou profissional da área É Aí vamos começar pela injeção Não sabia nem o que era injeção Cara É Fui lá na Sport System Lá com Sandrão Com Sandrão Comprei umas peças lá Meu irmão falou Não vai Vai que você vai conseguir instalar Fiquei sete dias lendo lá E instalei o negócio Ó que legal Vamos pra cima Aí foi o Japinha lá da autoescola Gilmar Meu motor tá assim assim assado Você não mexe Cara nunca mexi Mas você chegou a fazer curso dessa parada Ou você foi tudo autodidata? Cara Não fiz curso Eu tive pessoas Caída do céu Vamos dizer assim Que te incentivaram e ajudaram Que me incentivou Que eu ligava Meu tô precisando de tal Tô com tal dificuldade Gilmarzinho Faz assim assim O Sandro Que legal O que não Pessoal lá de Curitiba Lá da Street Race Os caras me fortalecem pra caramba Até mesmo o Fernandinho também Da FMaxe A gente troca uma ideia também Então acho que assim O nosso mundo A gente tem que fortalecer Isso aí Passar as informações Muito bom E quanto tempo você tem de mecânico? Você não falou que não se considera mecânico Mas quanto tempo você tem de mecânico? Vamos dizer assim que tem uns nove anos Pô já tem bastante tempo já Primeiro motorzinho que eu fechei tem uns nove anos E tá perfeito ou sobrou peça? Rapaz O cara usa todo dia É o meu irmão Ele usa o carro todo dia Ficou zero Nunca mais Só troca embreagem Caramba Cupim de embreagem Como é que foi isso aqui então? Como é que foi a ideia mano? Porque assim Vou falar pra você Eu acompanhei no seu Instagram Pra caramba Fiquei tão curioso Que eu falei Mano Tudo que ele colocava Eu acompanhava E eu também acompanhei no vídeo Acho que eu tive mais a sensação Da dificuldade No vídeo do tio Davis Queria inclusive mandar um beijo Pro tio Davis Que a gente acompanha pra caramba O carro foi feito em 70 dias Faltava 12 dias pro evento A gente tava pintando o carro Mano do céu É muita loucura mano Foi Cara A ideia de colocar o carro na pista Partiu de um carro que eu fiz Há uns 4 anos e meio atrás Foi em 2020 Começo de 2020 Eu entreguei o carro do Gilmazinho Que você conhece meu xará Sim E aquele carro Eu fiz o carro Não esperava O Fusca Amarelo Colonial Ah tá Fiz o carro E eu não esperava Todo aquele resultado Daquele motor que eu fiz Que legal Eu não esperava Às vezes a gente faz uma coisa Que a gente não espera Exatamente Eu falei Cara Quantas vezes a gente já foi rodando Pro VW Chegava lá Fazia 9 Ele saiu a última vez Que a gente saiu de lá Ele fazia no 8 e 8 E voltava andando E voltava rodando E voltava rodando E nós estamos falando aí De 600, 700 km E ainda em 700 km 1 volta 1.400 km Só pro VW O VW foi duas vezes Pô Aí é a segunda vez Que a gente vai também E é o mesmo motor A gente sem abrir Sem nada Entendeu? Fora o que ele roda Aí eu falei Cara Por que não montar um carro Nessa mesma pegada E a gente vai ter resultado bom Que legal Quanto que tá fazendo esse carro? Cara E eu Eu falei Eu tô feliz Ele tá até emocionado Cara Tô feliz Tô feliz Porque assim Um carro a gente construiu Em 70 dias Um carro Só de eu terminar o carro E levar até lá Eu já falei Já ganhei Tô feliz É isso aí Eu já ganhei E aí na primeira passada O Wesley Não vou abrir a pista Até hoje na sexta Eu falei Wesley Você vai abrir a pista Pode abrir a pista Que eu não sei nem Como meu carro vai fazer Eu quero dar uma passada Hoje pra amanhã Eu saber o que eu posso fazer Aí ele foi lá Tinha chovido Na parte da tarde Foi lá Secou a pista lá Umas 8 horas da noite Nós abrimos Eu passei Na primeira passada Foi 8 e 8 Na primeira já? Na primeira Primeira passada E qual que é o melhor Tempo dele hoje? Lá Na segunda passada Eu fiz 8 e 4 E foi a melhor Foi a melhor Aí eu tive um problema lá Que acabou o combustível Eu não levei o combustível Que eu já tinha acertado o carro Peguei do outro carro E coloquei nele O carro começou a andar pra trás Não rendia Começou a andar pra trás Eu falei Eu não vou mexer no carro É o combustível Então como a gente está aprendendo Porque todo dia Vai ser desenvolvimento Exatamente Cara que animal Bom 70 dias fazendo 70 dias fazendo Qual que eram as condições Da lata desse carro Porque assim Mano Eu olho aqui O carro é alinhado O carro é alinhado E é assim Óbvio Como você mesmo falou No começo do vídeo Está longe de ser um carro De Zé Frisinho Mas era um carro pra pista Mas é um carro bom Qual que era o estado Da lata dele Cara Quando eu falo pra você As coisas vão caindo Quando a gente está Com as pessoas certas A energia certa As coisas vão caindo Esse carro Já tinha uns dois anos atrás Na época da pandemia Ela já tinha oferecido Esse carro pro Marcelo Aí o Marcelo disse Mas vamos lá ver o carro Eu falei Vamos ver esse carro não Está com a foto feia pra caramba E tal E aí ele falou assim Não Vamos lá ver Quando foi agora Em janeiro Que deu essa start Eu falei Vamos lá ver Porque o preço é bom Aí beleza Fui lá Quando eu entrei na garagem Que eu olhei o carro O Marcelo Você está doido Gilmar Não é esse carro não Eu falei É Marcelo O Marcelo Não, não Vamos procurar outro carro Eu falei Não Marcelo É esse carro Mas Gilmar Tem carro melhor Pro preço melhor Eu falei Não É esse carro Você não entendeu Eu apaixonei pelo carro Entendi Não Vai ser esse carro E aí partiu pra negociação Tinha falado um preço pra nós Aí um tiozinho entrou no meio Queria outro valor Outro valor E aí o Marcelo Eu falei Marcelo Briga aí Eu não vou entrar no meio Mas é esse carro que nós vamos ficar Caramba E aí Foi o que aconteceu E aí O que que me trouxe Aqui na parte da frente do capu ali Ainda tinha aquele forro A mantinha A manta ali Da parte elétrica ali e tal Eu vi as portas Eu vi as portas Fechava direitinho A tampa traseira Toda alinhadinha Eu falei Cara É o carro que eu preciso Eu tenho um assoalho Não tá furado O caixa estão boa Estruturalmente era zero A estrutura é boa Era uma lousa em branca Era só fazer pintura E a pintura tava zoada Tava Tava manchado Tava bege Amarelo Tava meio manchadão Mas não fez nada de funeca Só pintura mesmo Cara Para falar a verdade Funeca Só nos vidros ali Apareceu uns furinhos Na hora que a gente tava pintando Meu primo já foi lá Já soldou Já resolveu O carro é bem alinhado Rapaziada Se liga Carinha reta Estruturalmente Alinhado Bom Fio Carro de pista A gente sabe que tem que ter chão Eu acho que é a premissa da parada Fora a potência Tem que ter chão Exatamente Eu tô vendo aqui Que ele tá num padrãozinho Bem call look Né A ideia foi essa Eu isso aí Eu dei uma pesquisada E via outras pessoas também fazendo Falei É esse estilo que eu quero seguir Tá Porque na minha cabeça Não sei se posso estar errado O carro pra arrancada Ele não pode estar baixo Não, não Esquece Ele tem que estar ali Meio positivo Que quando você chamar Isso foi uma coisa Que o Knopp me explicou também E a frente Não pode estar socada É isso aí Então o que eu tinha de recurso Né Foi feito a suspensão dianteira Pra tirar as folguinhas O que você fez de suspensão Nesses carros aí Cara A suspensão na verdade É tudo original Só tirou as folgas Mas não tem manga Não tem nada Não tem manga Só tem duas catraquinhas Que o rapaz colocou pra mim O alemão Colocou pra mim Só isso E na traseira Na traseira Não precisa de facão Não precisa de nada Cara É original Cara é original A única coisa Que eu tenho aqui Vamos dizer Que é diferente É os amortecedores É Da Amp Ali com mola E eu nem regulei A traseira Do jeito que o carro veio Eu deixei Cara eu queria saber Mais informações É bom É muito macio Muito duro Como que é Os amortecedores Cara o que eu posso falar De você é de pista Na pista ele foi muito bom Eu não andei com o carro ainda Na rua Essas coisas Nada Mas na pista Se você ver o vídeo Você vê que ele dá uma baixadinha E já segura Mas consegue passar potência Você acha que consegue passar potência Consegue Olha que legal Segura né Eu já tinha visto Falar desse amortecedor da Amp Com mola Ele é um 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 O Cezinha O Cezinha fala que esse daí É um amortecedor de moto Não precisa de ACG Parece amortecedor de ACG Mas ele é um É um É um Não Ele tem uma Regulagem ali Dá pra você dar mais 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 pressão Mais carga Então Então ele tem o amortecedor da Amp Com mola na traseira E a dianteira Original Original Com duas catracas Ou uma Uma catraca Isso Com duas catracas Duas catracas Amortecedor na dianteira É preparadinho Caramba Muito bom Ainda já fez 8x4 O pessoal vai se surpreender Muita coisa que eu vou falar aqui O pessoal vai achar que não O cara tá falando besteira Mas não é É praticamente original É Muito bom Então o carro tem todos os frizzes do ano Respeitando o ano Raquetinha do lado direito Padrão original Todos os frizzes de janela Era pra ser um visual de carro de rua Mas de pista Na verdade o carro era pra rua É Mas os Né Os amiguinhos Os amiguinhos Ficam Tá bom Vai Vamos Abre a porta lá Mano Vamos lá Eu queria mostrar a parte interna A parte interna rapaziada É o seguinte É um carro de pista É Assim Como você pode ver Tá aliviadão Praticamente não tem nada É Na verdade não deu tempo De a gente fazer nada Na parte de dentro A gente só colocou o volante O banco Caiu como uma luva também Foi um precinho bem bacana também Que eu acabei adquirindo Porque não ia ser esse banco Esse é um Sparco Ou é um Samarino 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 É um banco que o pessoal Tava lá já Meio que Jogado fora Assim É Pode ver que tem uns Uns rasguinhos ainda Uns detalhezinhos Então a gente os detalhes A gente vai começar A organizar agora De primeiro foi mesmo Deixar o carro Rodando Funcional Pra gente poder dar Aquelas puxadas lá no Y-Vox Olha Olha a estrutura do carro Mano É É zeradinho a estrutura do carro A sualha original ainda Não Aqui não é original não Aqui já foi trocado Já foi trocado Mas mano Agora a gente vai A gente vai Dar um acabamento melhor Já Fazer uma proteção melhor Pra poder continuar Aí com essa É Imagina esse carro Pintadinho assim Tudo brilhando Nosso óleo Também vai ficar lindo Tem um rapaz lá No VW Aquele azulzinho Eu não esqueço o nome dele Eu também Mas ele já saiu no canal Legal pra caramba Tem a alavanquinha da Amp Que eu acho que isso aí é É Isso aqui também foi um Corseto Uma que quebrou lá Eu mesmo Deu uma arrumadinha E pô É isso aqui mesmo que vale Não Isso aqui pra pista Tem que ter né mano Tem que ter Os engates mais precisos Essa é uma da Amp Tá sem a coifinha ali Mas olha como é por baixo A maioria da galera Não sabe como é por baixo Não conhece né Não conhece Porque ela vem com a tampinha Exatamente Mas olha lá Perfeitinha Tem aqui os A parte de controle Tem mais recurso Tem mais recurso Tem mais recurso Exatamente Exatamente Muito bom Tem uma wideband aqui Com uma sonda Amarradinha Amarradinha Mano carro de pista É isso rapaziada É preciso só ler As informações Exatamente Obviamente Quando dá pra ver né Porque você tá lá Já passou Apesar que quando eu conheço o Jomar O bicho é chato Pra essa parada Ele vai fazer o acabamentinho Quanto mais acabado melhor Mas mano O que importa é que tá funcionando É isso mesmo Muito bom Parte interno O que você pretende Fazer aqui ainda Então é como eu falei Vou fazer a proteção Do assoalho Dar um acabamento Colocar os forrinhos de porta As lateralzinhas Talvez trocar o teto Porque eu não sou fã Do teto preto Eu gosto do branquinho Talvez troque Deixar organizado Só Não vai ser muita coisa Era tão legalzinho Até as minhas Exatamente É isso que eu te falei Carrapatinho original Exatamente Caramba Foi isso aí que foi Me deixando mais Mais afim do carro O fogo teto aqui O cara pintou Eu acho que é o Original É o original ainda O cara tá pintou ali Exatamente Tem uns equiços de branco Aqui ó Tu vem? É Muito bom Bom O carro estruturalmente falando É muito legal Rapaziada Vamos falar da parte do coração Que eu acho que eu acho que é o que todo mundo tá esperando Porque consequentemente Deve ter Algumas apimentadas boas aí Tudo forjado Da NASA Como que é? Explica pra nós A configuração desse motor aí É que nem eu tô falando É que nem eu tô falando O pessoal vai se falar O cara tá falando coisa aí Que eu acho que ele tá escondendo Mas não é Rapaziada Não é É o que eu te falei Fiz um motor pra rua Tá Do cliente Viu o resultado que deu Né Eu falei Cara É isso que eu preciso Então Vou falar a verdade Aqui É um Vira 1600 antigo Tá Tem que ser o antigo Que é forjado Tá As BL linha É do 1300 Ó Entendeu? Dá mais torque Dá mais torque E os Os pistão Ele é Um milímetro Tá Tá Então é 1600 Um milímetro Balanceiro original Comando Da Kombi Torque 1600 Mesmo Mesmo Padrão original então O motor Original É isso que eu falo Caramba É original E a taxa é baixa É 7,5 8 no máximo Esse carro é a gasolina? Álcool Ele é feito a gasolina Pra rodar no álcool Ah tá Então na verdade Teve que destachar Pra andar no turbo É isso mesmo Exatamente Então geralmente Se fosse álcool Seria o que? 10, 11 de água De taxa Mais ou menos 11, 12 É uma coisa que a galera Tem muitas pessoas Que o cara fala assim Rodar álcool no álcool Quando o motor já é álcool De tanto que você não consegue Botar mais pressão Porque ele fica muito taxado Exatamente Pra você turbinar Você tem que tirar a taxa dele Exatamente Seria colocar os pistões A gasolina Isso aí Né Tirar a taxa Porque que vai dar taxa É a turbina É a turbina Então pra turbo O ideal é sempre o motor A gasolina Porque ele aguenta mais pressão Exatamente Você consegue na verdade Não é que aguenta Consegue colocar mais pressão Exatamente Pra rodar Pra tirar mais cavalaria Se fosse no álcool Rodaria Rodaria Mas teria que ser com menos pressão Esquenta muito Esquenta muito Vai esquentar muito Qual que são as configurações De turbina mano Porque assim Turbina pra fusca Turbina pra fusca Turbina pra fusca Por ser um motorzinho pequeno Vamos dizer assim Um motor 1600 Não dá pra usar uma turbina Muito grande Demora em encher Demora em encher Qual que é a sua configuração De turbina Aqui é uma K16 Pessoal da Street Race Que fez lá pra mim Ele fala que tem Algumas coisinhas Eu acredito que tem Alguma coisa de diferença Mesmo Que eu faço Que essa daqui Ela vem mais rápido Do que as K16 convencional Vamos dizer assim Tá Eu uso muito 42 42 da ZR Também Quando é um carro Pra 42 48 Você fala Não 42 42 da ZR Caramba 42 42 Isso É como se fosse uma APLzinha Ela é um pouquinho maior Do que a T2 Vamos dizer assim Pra usar até um 0,8 Um quilo aí Ela vai 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 bem Aqui não Aqui é uma K16 Lá a gente usou até Quando eu dei umas puxadas Primeira puxada Eu dei 2,5 Comecei a tirar 2,5 kg de pressão? Tentei tirar mais Tentei tirar mais Mas aí ele não abaixou De 2,3 Ficou nos 2,3 Aí eu dei as passadas lá E foi o que veio o 8,4? O 8,3 Veio o 8,4 Caramba Então 2,3 kg 2,3 kg Aí eu fiz 8,4 Porra Bom cara Motorzinho Qual que é a média? O que você acha Que vem de cavalaria? Já chegou a passar no Dino aí não? Não passei Era pra me ter O tempo foi muito curto Era pra gente ter levado Você é 70 dias pra fazer tudo né velho? Foi Acerta no dia mesmo Eu já fiz motores assim lá Já levei no Dino Com essa configuração aqui Eu acredito que tá em 180, 200 cavalos né? Ah legal né? É geralmente o 1600 A gente lá na F-MAC já fez um motor torque de Itamar Que tá praticamente na mesma configuração Sim Tirar 185 cavalos É isso aí Um quilinho de pressão Dois quilinhos de pressão É Se não tiver virando uns dois Uns 200 pra cima Eu acredito Eu acho que é uns 200 e alguma coisa É Acho que sim Com dois quilinhos 300 é coisa pra caramba Parte de cabeçote mano Você tem alguma coisa especial no cabeçote? O print? O válvulão? Negativo Não tem Não tem É os cabeçote original da Vox né Aí foi feito ele no padrãozinho original A única coisa que a gente colocou foi o pratinho do AP Tira lá o pratinho original do cabeçote do F-MUSCA e põe o pratinho do AP Mola? Você chegou a mexer em mola? Não Todas original Tudo original Só que o carro também não vira mais do que 5,5 Tá ótimo É 5,5 Não adianta falar Ah não vai girar Mas não Não gira Não gira Aí é o corte Acabou Parte de alimentação Você tem algum bico específico Especial? Aqui qual que é a trotobora que você tá usando? Aqui é 2,40 né 2,40 simples Os bicos são retrabalhados da Bosch Você tá vendo lá Tem mais ou menos uns 70 libras Mais ou menos Esses bicos É Eu costumo usar muito o DEC 80 lá né Nos carros dos clientes Só que É o que eu tinha lá Na verdade Esse motor aqui foi tudo O que eu já ia fazendo Na verdade Você ia fazendo um catadão Na verdade assim Esse motor Praticamente eu já tinha as peças Antes de ter o carro Tá Porque eu já tinha a intenção De turbinar um outro carro meu Então a gente já tava Com essas peças lá guardadas Tá Quando o carro chegou A gente arrepiou pra fazer Muito bom Cara assim E aí E aí Fala hoje que você tá seguindo uma receita De uns caras que já andam na arrancada como Chicletão e tal, porque o Chicletão Por mais que muitas pessoas Por mais que muitas pessoas não Acreditem, mas o motor Do Chicletão é original, 1.6 Original, e faz Temporal da NASA Chicletão, cê é louco, admiro pra caramba É uma referência Referência a ele O viés lá dos pessoal Da Street Race lá também, que eu Companhei aquele projeto dele lá também Então a gente vai Admirando, admira esses trabalhos E vira uma referência pra gente Vira referência pra nós, pros outros Você que é mecânico, então cê é louco Tudo que vai dando certo pros caras A gente quer trazer pra dentro da oficina pra funcionar Com certeza, com certeza É que eu costumo falar Às vezes os trabalhos lá Demoram em entregar Mas quando eu entrego Graças a Deus O pessoal faz as viagens A Brasília do meu primo Mesmo quando eu fiz Não rodamos nem 100km em São Paulo Nós já fomos pro Ivox de 2000 Caramba 2022 O primeiro 2022, né Primeiro Não rodamos 100km Fechei o motor Turbinei E foi moendo Foi moendo Chegou lá e foi na pista Eu lembro, a gente foi junto Exatamente Muito bom Então Tudo é um aprendizado, né Deixa eu te falar, mano Qual que seriam as suas próximas pretensões pescar O que que cê pensa aí de Qual que seria um número bom na pista pra você O que que seria legal Tem alguma coisa ainda pra ser feita Eu sei que aqui é desenvolvimento total o tempo inteiro Tempo Mas qual que seria as pretensões do Gilmarzinho Luke Garage pra esse carro ainda? Cara, acho que é A minha pretensão É sempre mim Eu mesmo tá sempre Ganhando o meu Vamos supor O meu recorde Tá Né O recorde do carro E o pessoal meu mesmo Tá A briga é comigo É com você É comigo Qual que é a sua ideia pra esse carro ainda aí de tempo? O que que cê acha? Cara Sem muita pretensão, vai Eu sei que cê não tem Se eu conseguir se chegar Um 7 No VW ainda esse ano Tá ótimo Entrar na casa do 7 Tipo 7 alguma coisa Ou 7 e 0? 7 alguma coisa Não vamos ser também lá 7 e 0 é voando baixo Já tá entrando agora Já quer chegar Sentar na janela também Tem que respeitar quem já tá aí Exatamente 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 Mas se entrar na casa do Vamos falar 8 ou 4 Não tá longe não Não tá longe não Não Pela primeira vez Não passamos Vamos ver se a gente leva ele em alguns outros lugares Porque na verdade A gente tem que aprender a levar o carro É isso aí É isso aí Não é só o carro tá bom A gente também tem que tá bom Dá umas curtidas ali na arrancadinha de quinta-feira No autódromo É mano Vai testando Vai testando É Vai testando E outra Quero ver no VW esse ano hein mano Eu quero ir cara Quero ver no VW Que lá vai ter muitos carrinhos aí Lá é fera né cara É demais Lá o iVox é muito bom Pra nós Tá iniciando Mas lá Lá é fora da caixinha Muito bom Gilmarzinho Meu irmão Parabéns pelo carro Tá muito junto filho Obrigado Eu sou seu fã pra caramba Você tá ligado né Eu também sou seu fã Sou fã pra caramba Curto muito o trabalho do Gilmarzinho Não sem rasgação de seda Já falei 30 vezes Então se você precisar de mecânico bom também Gilmarzinho da Look Garage Contato tá aqui embaixo O cara já tá Se reside ali na Zona Sul de São Paulo Exatamente Então quem for da Zona Sul E mesmo assim não for da Zona Sul Pode levar o carro Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Não vai se arrepender E o cara faz um trampo muito bacana Quero ver você no VW E eu quero Eu quero estar lá pra Vamos botar uma meta Vamos ver se no VW a gente chega Abaixo do set Se eu conseguisse fazer o câmbio Porque o maior medo É o câmbio Porque esse carro tá acordando Com o câmbio M300 original Original Não tem embreagem Alguma embreagem de performance? Cerâmica? A embreagem Não é cerâmica Você acredita? É original? Ela é com 900 Libra Libra Com HD HD Na casa do 7-9 Será que o Pipi aguenta? Eu acho que o Pipi aguenta Irmão, obrigado Obrigado Deus abençoe vocês Cada um que pôde me ajudar Ajudou do jeito que pôde E o Marcão me ajudando Aqui também Me fortalecendo É isso Vamos nessa Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo Pra você que é inscrito Curta e compartilha Pra você que não é inscrito Já se inscreva Curta e compartilha Porque você vai poder Ajudar o Marco Botelho A trazer muitos caras legais E muitos mecânicos profissionais Como o Gil Marzinho Da Look Garage Aqui da Zona Sul de São Paulo Segue a Look Garage Lá também no Instagram Dá uma fortalecida pra nós É isso aí Fechou? Tamo junto Valeuzaço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo